E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os critérios de divisibilidade. Eu vou falar sobre o que eles são, para que eles servem e como utilizar eles. Bom, primeiro de tudo, o que são os critérios de divisibilidade? Os critérios de divisibilidade são regras que permitem a gente saber que número inteiro divide outro. Mas por que isso é útil? Isso é útil para você poupar tempo. Ao invés de você perder tempo batendo cabeça, pensando, será que esse número é divisível por esse? Você simplesmente sabe porque você conhece as regras. Isso numa prova é fundamental, porque você não perde tempo. Aliás, isso faz com que você ganhe tempo. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar passo a passo para você saber que número é divisível por qual de 1 a 10. Bom, então vamos lá pessoal. A começar pelo número 1, que é o mais fácil de todos, porque absolutamente todo número que existe, todo número natural que existe, é divisível por 1. A gente costuma dizer que o número 1 é o divisor universal, justamente por causa dessa sua propriedade, que permite que todo número seja divisível por ele. Agora, divisibilidade por número 2 também é bem simples, porque todo número par pode ser divisível pelo número 2. Eu dei aqui o exemplo do número 38, dividido por 2, que é igual a 19. Mas, se eu pegar o número 14, por exemplo, que termina com 4 e 4 é par, eu tenho como resultado o número 7. Agora, pegando um número maior ainda, se eu pegar o 3, 9 e 6 e dividir por 2, eu tenho que 3 dividido por 2 é 1. Então, eu fico com 1, desce o 9. 19 dividido por 2 é 9, que é o mais próximo. Isso fica 19 menos 18, que dá 1. E 16 dividido por 2 é 8. Então, eu tenho que o resultado é 198. Como vocês podem ver, sempre vai dar uma divisão exata, quando o último número for par. Agora, a divisibilidade por número 3 é bastante interessante, porque você precisa somar os valores absolutos. Como assim? Vamos imaginar o seguinte número, 3, 3, 3. O que você tem que fazer é somar todos os números que compõem. Por exemplo, isso é 3 mais 3 mais 3, que isso é igual a 9. E perceba que 9 é um número divisível por 3. Por quê? Porque 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, qual que é a fórmula para a gente calcular se um número é divisível por 3? Você precisa somar os valores absolutos e ver se o resultado desse valor absoluto é divisível por 3. Se tem na tabuada do 3. Outro exemplo. 5, 6, 6 e 1. Se a gente for somar 5 mais 6 mais 1, isso é igual a 12. E 12 é divisível por 3 porque o resultado é divisível por 3 porque o resultado é 4. 12 dividido por 3 é 4. Agora, divisibilidade pelo número 4. Essa é interessante também, pessoal. Não confunda, porque é bem simples. O número é divisível por 4 quando o último algarismo, somado com o penúltimo, resultar em 4 ou 0. Por exemplo, o número 48. Se eu pegar o número 48 e fizer o último algarismo mais o dobro do penúltimo, que no caso é o 4, fica 2 vezes 4. Isso é igual a 8 mais 8, que é igual a 16. E perceba que 16 é divisível por 4 porque está na tabuada do 4. Então, não tem muito mistério, apesar de você ter que montar uma simples equação. Agora, uma bem fácil também é a divisibilidade por 5, porque todo número que terminar em 0 ou em 5 vai ser divisível por 5. Por exemplo, o número 50 dividido por 5 é igual a 10. Perceba que termina em 0. Agora, o número 125 dividido por 5 é igual a... 12 dividido por 5 põe o 2, porque é o mais próximo de 12, que dá 10. 12 menos 10 é igual a 2, desce o 5. 25 dividido por 5 é 5. Então, nós temos que o resultado é 25. Perceba que deu um número exato, que é o nosso objetivo. Agora, divisibilidade por 6 é parecido com o lado 4. Por quê? Porque todo número que for... Para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E, consequentemente, ele precisa ser par, porque repare que ele precisa ser divisível por 2. E para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, a gente sabe que para um número ser divisível por 6, ele precisa ser par. E ele precisa ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos fazer um exemplo. O número 102. Perceba que é um número par. E se a gente somar os algarismos, a gente tem o número 3. E o número 3 é divisível por 3, que é igual a 1. Então, 102 dividido por 6, nós temos... 10 dividido por 6 é 1, que dá 4, baixa o 2. E 42 dividido por 6 é... E 42 dividido por 6 é igual a 7. Então, nós temos que 17 vezes 6 é igual a 102. Provando a nossa teoria de que para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Agora, a equação mais complicada, pessoal, o critério mais complicado é o do 8. Porque você precisa montar uma real equação para poder saber se um número é divisível por 8. Por exemplo, para um número ser divisível por 8, ele precisa que o último algarismo, somado com o dobro do penúltimo e o quádruplo do antepenúltimo, resulte em um número divisível por 8. Calma, que eu vou explicar. Um exemplo. É um número 10.840. Agora, a gente monta a equação. O último algarismo, que é o 0, mais o dobro do penúltimo, que é o 4. Então, 2 vezes 4, mais o quádruplo do antepenúltimo, que é o 8. Então, nós temos que o resultado dessa equação é 40. E perceba que 40 é um número divisível por 8. 40 dividido por 8 é igual a 5. Então, é um pouco complicado. Também pode ser um pouco assustador você olhar para essa equação. Mas, você indo pegando a prática, vai ver que não é uma coisa muito difícil. Agora, a divisibilidade por 9 é praticamente a mesma coisa que a divisibilidade por 3. Você precisa somar os valores absolutos. Por exemplo, o número 72, se você somar 7 com 2, isso é igual a 9. E 9 dividido por 9 é igual a 1. Então, dá exato. Outro exemplo é o número 1494, que é igual a 1 mais 4, 9 mais 4, isso é igual a... Deixa eu fazer a conta. Eu faço tudo ao vivo, pessoal. Desculpa se eu me atrapalhar. 9 mais 1, 10. 10 mais 4 mais 4, 18. E 18 é divisível por 9, porque é igual a 2. Então, comprova a nossa teoria. Agora, pessoal, o mais fácil de todos é a divisibilidade por 10. Porque todo número que terminar em 10, terminar em 0, vai ser divisível por 10. Então, 100 dividido por 10 é igual a 10. 50 dividido por 10 é igual a 5. 60 dividido por 10 é igual a 6. E assim por diante. Todo número que tiver como final o 0, ele vai ser divisível por 10. Então, é isso, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E talvez você esteja se perguntando Será que ele esqueceu o número 7? Não. Eu não me esqueci. Acontece que o número 7, ele é pouco usual. Ao invés de você ganhar tempo fazendo a divisibilidade por 7, você perderia tempo. Porque é muito complexo. E demoraria bastante pra você dominar e pra poder achar, né? O número divisível por 7. Então, eu acabei não colocando por ser pouco usual e pouco prático. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixe seu like. Se inscreva no canal pra assim você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo. E compartilhe com outras pessoas se você achar que pode ajudar elas também. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.